São Paulo é palco de feira do setor audiovisual e a Jovem Pan é parceira, repórter Marcela Lorenzetto. Começa hoje em São Paulo a Sete Expo, maior feira do setor audiovisual da América Latina. O pavilhão vermelho do Expo Center Norte recebe mais de 400 marcas e diversos profissionais da área interessados em conhecer novas tecnologias. O diretor-geral da Sociedade Brasileira de Engenharia de Televisão, Olímpio José Franco, reforça que o ambiente de inovação proporciona grandes oportunidades de negócio. É o momento de encontrar com várias empresas e, logicamente, especialistas que estão aqui, do exterior e também do nosso mercado. O evento ocorre em duas frentes, o congresso com os principais especialistas discutindo os novos modelos de comunicação e mídia e a feira aberta ao público, que traz as novidades e atualizações do setor. As palestras de temas diversos ligados à tecnologia e comunicação começaram na segunda-feira, com quatro painéis simultâneos desde as nove e meia da manhã. A media manager do SBT, Juliana Ferrari, foi mediadora do painel sobre MAM, os desafios do armazenamento digital e as possibilidades de novos negócios. Ela explica que, hoje em dia, as plataformas se complementam e diz que é preciso pensar nos novos modelos de comunicação. Ninguém roubou a audiência de ninguém. Um fortalece a audiência do outro. Tudo que roda na TV vira assunto no Twitter, aí a gente republica na rede social, o cara tem a oportunidade de assistir e continuar desenrolando aquele assunto. É bem legal. Quando se fala em tecnologia e inovação, o grupo Jovem Pan está presente. Na Sete Expo, a rádio é parceiro oficial. Nesta terça-feira, às 11 da manhã, o diretor de operações de emissora, Maurício Donato, participa do painel sobre os novos desafios do audiovisual no Brasil. Amanhã, a partir das 9 da manhã, o diretor da rede Jovem Pan, Carlos Aros, integra o time do painel sobre a metamorfose do rádio. O CEO do grupo, Roberto Araújo, também fala na Hot Session sobre distribuição digital de conteúdo na internet. As credenciais para o congresso, com workshops e palestras, estão à venda. Já a entrada na feira é gratuita. O mega evento vai até a próxima quinta-feira, dia 29 de agosto. As informações estão todas no site setexpo.com.br